Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar sobre O Pinta-Silvo, da Dona Tarte. Eu recebi esse livro da Companhia das Letras, e eu sei que muita gente já leu ele no ano passado, acho que ele foi lançado lá por setembro, mas, enfim, eu só consegui ler o tijolinho agora. O personagem principal desse livro é o Théo, ele é um menino de 13 anos que mora em Nova York com a mãe, e eles não têm muita outra família, o pai deixou eles recentemente, e os pais dela já morreram, enfim, são tipo os dois juntos no mundo. E os dois acabam presenciando um ataque terrorista em um museu de Nova York, e ela acaba morrendo. Então ele fica naquela situação meio sozinha no mundo, meio sozinho, desculpa, no mundo. Essa história começa, então, quando ele tem 13 anos, e a gente vai acompanhar até ele ter ali seus 30 pra 40, eu acho. já quando ele já é adulto, quando algo que começou naquele dia do atentado vai finalmente terminar. Eu não posso dizer pra vocês o que que é, mas posso dizer que envolve essa pintura que aparece aqui na capa, né, o trechinho dela aparece aqui na capa. Eu indicaria que se você é um leitor sensível a spoilers e prefere não saber muita coisa sobre o livro, é melhor você não ler a orelha desse livro antes de pegar o livro pra ler. Não que ela conte muito, muito ela não conta, mas ela conta umas coisas que eu acharia melhor ser surpresa. A Tati do País das Entrelinhas me falou uma coisa que foi bem verdade. Apesar dele ser grande, ele é um livro que flui muito rápido, ele não é uma leitura tão demorada. E esse livro realmente me prendeu muito, fazia um tempo que um livro não me prendia tanto assim, de eu querer ler e ficar querendo saber o final, e esse tipo de coisa. Isso porque cada vez que vai acontecendo uma coisa diferente, que vai mudando a vida do Theo, e vai nos apresentando algo novo, a gente realmente quer saber o que vai acontecer com ele, e sinceramente, vocês sabem que eu me apego muito aos personagens, e eu fiquei extremamente apegada a ele também. Uma coisa muito legal desse livro também é a escrita da autora. Ela é muito boa em escrever descrições de cenas, e gente, eu espero que vocês não estejam ouvindo muito barulho, porque eu acho que meu vizinho está em obras. Espero que não estejam chegando aí. Mas ela descreve cenas muito bem, pessoalmente fiquei muito, muito apaixonada pela cena que ela descreve do atentado, o que é uma coisa meio estranha, porque está tudo destruído, né? E eu fiquei apaixonada. Enfim, mas é assim, é um trecho do livro que eu reli várias vezes, porque eu acho que ela conseguiu descrever aquilo de uma maneira tão boa, aquilo ficou tão claro pra mim, que eu achei incrível. E ela faz umas coisas legais com diálogos também, ela usa diálogos dentro dos parágrafos, quando são diálogos mais curtos, ou diálogos que o personagem não está prestando muita atenção, enquanto diálogos mais importantes, mais longos, estão separados por linhas, assim. Então, isso também é uma coisa que da escrita dela me parece muito interessante. Eu acho que ela adapta um pouco a maneira que ela escreve de acordo com cada cena, com cada diálogo, com cada sentimento de personagem. Então, quando ele está fugindo da região do atentado, e ele está correndo, e está saindo, assim, meio desesperado, a descrição fica muito rápida, ela quase não descreve, ele só vai indo. Fora que a vida que ela criou para esse personagem é sensacional, acontece muita coisa com ele, e a gente fica muito apegado a ele. Enfim. Bom, gente, esse aqui é um livro que eu indico muito para qualquer tipo de leitor. Eu acho que é aquele tipo de história mais fácil da gente sentir empatia. Eu ainda tenho uma pequena dúvida, porque eu sei que tem muita gente que achou que esse aqui é, tipo, um dos livros da vida, assim. Eu não sei, eu ainda estou em dúvida. Preciso dizer que eu acho que agora só o teste do tempo vai dizer, daqui a um mês, daqui a dois meses, se eu ainda estiver tão apegada a ele, possivelmente. Mas não é... Foi um livro muito bom, mas que ainda não me marcou tão profundamente. Veremos o que vai acontecer no futuro. Sabe que eu não achava a capa tão bonita, mas depois de ler o livro ela me parece tão mais legal, ela faz tanto sentido. Enfim. Bom, pessoal, é isso. Se você já leu, vamos conversar nos comentários em detalhes sobre as coisas que acontecem, porque eu ficava muito preocupada com o Theo, gente, vocês não têm ideia. E me conta também o que você achou do livro, caso você já tenha lido. e até logo. Tchau, tchau.